Olá Manel, daqui fala o Pedro Queres ir logo à noite laurear Quem me dera não tenho sossego E imposto tu tens que pagar Já vês bem que não tenho sossego O fiscal veio-me visitar Faz de morto que ele vai-se embora Já tentei, mas não resultou Não te posso valer nesta hora Já cá não está quem te ligou Amanhã até que rompa a aurora Laurear a tua vida eu vou